Os centros de excelência foram criados com qual objetivo? Conta um pouquinho mais sobre isso. Bom, a Global Web verificou que existe uma dificuldade em conseguir mão de obra capacitada no mercado. Nós temos uma quantidade grande de profissionais técnicos dentro do nosso grupo, mas em diversas tecnologias e muitas vezes não estavam atendendo especificamente os nichos que nós precisávamos. Então nós criamos os centros de excelência de forma que a gente pudesse criar laboratórios de treinamento, capacitação e teste e desenvolvimento dos produtos. Onde eles funcionam? Quantas pessoas eles atendem? E quais são as áreas? Ok, nós temos hoje três centros de excelência. Um deles fica no Rio de Janeiro e é dedicado às plataformas de DevOps, que são as plataformas que auxiliam a fábrica de software na produtividade do desenvolvimento. Nós temos um outro centro em Brasília. Nesse centro nós estamos trabalhando com as plataformas de backup e com as plataformas de ITSM, de gestão de serviços de operação. E o nosso terceiro centro fica em São Paulo e ele é dedicado à plataforma de IDM, de gestão de identidade digital. IDM é um assunto que surgiu aí há alguns anos e agora que a gente vê decolar, como que está essa demanda? Isso. A gente vê que o mercado está cada vez mais procurando concentrar as identidades dos seus funcionários num sistema único e poder fazer a gestão fim a fim. Então, os sistemas de IDM, eles estão decolando por causa da preocupação das empresas com segurança e com o gerenciamento do ciclo de vida das pessoas dentro da empresa. Então, podendo verificar onde essas pessoas estão trabalhando, em que sistemas elas têm permissões, quando elas são demitidas, excluir efetivamente elas dos sistemas, quando chegam através das integrações entre as aplicações, fazer todo o provisionamento de segurança que é necessário. Que tipo de empresa que vem procurando esse tipo de serviço? São as de maior porte, as de médio porte? Como que está a procura e a venda disso? Olha, no começo, o IDM era assunto de grande empresa. Então, somente os nossos grandes clientes utilizavam sistemas de IDM. Através da plataforma da CA, isso começou as médias empresas a trabalharem também. Então, nós temos um conjunto de empresas muito grande que está aderindo a plataformas de IDM pela facilidade que existe hoje na entrada nesse mercado. E nessa área, vocês oferecem isso como serviço? Como funciona? Bom, existem duas modalidades. O IDM pode ser oferecido como serviço, onde a gente tem um data center e a gente pode fornecer todo o sistema de identidade digital, ou on-premises, dentro da infraestrutura do cliente, o que é mais comum. Por se tratar de segurança, as empresas preferem trabalhar dentro das suas instalações. Nesse modelo, nós fazemos toda a integração dos sistemas de IDM com todos os sistemas do cliente. Outro assunto que eu queria abordar com você é com relação a gerenciamento de serviços. Como que está esse mercado? Para onde que caminha? Que avaliação você faz? Olha, eu acho que no ano passado e nesse ano, a prática de operação, a prática de processos em gestão de TI, a prática de ITU, ela vem sendo realmente ou efetivamente colocada nas empresas. Então, onde antes nós tínhamos as empresas falando de ITU e conversando sobre o assunto, hoje as empresas trabalham efetivamente sobre isso. E o que falta em termos de investimento ainda é em plataforma de software. Então, a colocação de uma plataforma de software para aliar aqueles processos e fazer com que esses processos sejam utilizados. Nós vemos hoje que as empresas estão comprando plataformas de software, principalmente a ICA com a ITSM, certo? E a implantação está sendo maravilhosa, temos muitos e muitos cases nessa plataforma. E a que se deve essa procura? Porque a gente fala de ITU também, sei lá, sete anos. Houve um novo boom, uma outra procura, ou é a maturidade de TI das companhias? Olha, eu acho que é mais a maturidade mesmo. As empresas começaram a entender que para que elas operassem os seus ambientes com alta disponibilidade, com a capacidade necessária para os seus funcionários, nesse mercado louco que a gente vive, onde as empresas, às vezes, elas lançam uma campanha no Jornal Nacional de um dia e no dia seguinte tem que estar tudo implantado, e a concorrência vê isso, e no dia seguinte tem que implantar, sem uma estratégia de operação de TI, sem processos maduros, sem processos gerenciados, isso não é possível.